Glória a Deus! Hoje é quarta-feira, 16 de agosto, é o nosso devocionado dia, que hoje vem de Segundo Reis, capítulo 5, ou melhor, capítulo 6, a partir do verso 15. E tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, que seria o seu auxiliar, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu monstro disse, ai meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou o Eliseu e disse, Senhor, peço que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus! Meu querido irmão, minha querida irmã. Isso é maravilhoso. O moço viu todo aquele exército e Eliseu falou, calma, não temas, são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. E Eliseu já estava vendo aquele exército do Senhor. Ele ora para que os olhos espirituais do seu auxiliar fossem abertos. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Isso aqui é a realidade do mundo espiritual. Nós que estamos com Deus, ou nós, não somos iguais aos outros. Ao nosso redor tem os anjos do Senhor. Pode ter certeza disto. Então, louve ao Senhor, porque sempre, sempre será mais numeroso aqueles que estão contigo do que aqueles que estão com os teus inimigos. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo nesta quarta-feira. Abençoe-se dia, Senhor, com tua destreza, sabedoria, alegria e paz. E obrigado por nos revelar um mundo espiritual onde nós vemos que estamos guardados e protegidos por anjos sob tuas ordens. Em nome de Jesus eu orei. Amém? Jesus te ama. Tenha uma ótima quarta-noite. A reflexão da noite. A paz!